Boa noite, boa noite amigos, sejam bem-vindos para mais uma live e reflexões de momentos com Jerônimo Mendonça. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aqui dar início, vamos entrar aqui também pelo nosso perfil. Boa noite, Ari. Seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui dando início a uma segunda-feira, dia 19 de setembro. Já estamos nos aproximando do final do ano, gente. Olha que coisa. O ano está voando rapidamente. E olha só, hein, que loucura. 19 de setembro, estamos praticamente a três meses do Natal. Olha só. Que coisa, gente, né? Que coisa. Mas vamos nessa, né? Will, boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Silvia, boa noite. Estamos mandando os aviõezinhos aqui. Enquanto a gente vai mandando os aviõezinhos, vocês vão chegando, né? E a gente vai seguindo aqui. Hoje nós temos uma live muito especial com o tema que tem tudo a ver com o nosso perfil, né? Reflexões. Já vou fixar o comentário daqui a pouco. E hoje nós vamos falar de reflexões. O Gerônimo vai trazer algumas reflexões muito oportunas para nós. Denise, boa noite. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Esteja aqui conosco. Segunda, terça e quarta, às 22 horas, quando nós fazemos as lives. Segunda e terça, momentos com Jerônimo Mendonça, onde nós estudamos o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E, às quartas-feiras, nós estudamos o livro Palavras para a Alma de Ana Tereza Camasmi. Rosa, boa noite. Seja bem-vinda você também. Então, nossas lives, Ana Paula, boa noite. Seja bem-vinda. Como estava dizendo, né? Elas acontecem às segundas, terças e quartas, sempre às 22 horas. E a gente faz esse projeto de divulgação de momentos com Jerônimo Mendonça, do livro Escalada de Luz. Este livro aqui, que aqueles que tiverem interesse, eu posso mandar o livro em PDF. Basta mandar um e-mail para mim, um direct com o seu e-mail, desculpa, né? Mande um direct com o seu e-mail, que eu faço o encaminhamento do livro em PDF. Marquinho, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. E aí, é uma oportunidade de vocês acompanharem também conosco as mensagens que nós trazemos para as nossas reflexões. Vamos fixar o comentário, né? E, deixa eu fixar aqui o comentário, vamos ver se está certo. Acho que deu certo. Deu certo, sim. Deu certo. Então, nós estamos hoje a falar sobre reflexões. A live de número 286 de Momentos com Jerônimo Mendonça. E antes de nós estudarmos o texto propriamente dito, né? Conversarmos sobre esse texto, queria falar a vocês que ontem tivemos uma live no Lar de Jesus e falamos sobre gratidão e gentileza a serviço da fé. Está lá no nosso IGTV e está também no nosso canal do YouTube. Denise, faz o seguinte, então, mande um direct para mim com o seu e-mail, que eu encaminho o livro para você. Aqueles que tiverem interesse, o livro a gente faz o encaminhamento dele em PDF e dá para vocês acompanharem. Esse livro, ele é maravilhoso, tem mensagens muito interessantes para o nosso dia a dia, né? E o Jerônimo vai falar hoje sobre reflexões para as nossas divagações na noite de hoje. O que eu gostaria de falar a vocês? Chegou quem ia falar. Clara, boa noite, boa noite, seja bem-vinda. Clarissa, nossa amiga, está chegando aí conosco e eu estava, parece que aguardando, né? A sua chegada, Denise, boa noite, seja bem-vinda. Estava aguardando a chegada da Clara para dar o recado. Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Na próxima segunda-feira, nós não vamos estudar o Escalada de Luz. Nós vamos fazer aquele projeto, dar o pontapé inicial daquele projeto que nós estamos adiando faz tempo, mas nós vamos começar. Na próxima segunda-feira, a Clara vai estar conosco para conversarmos sobre as palestras de Jerônimo Mendonça e o pontapé inicial vai ser dado pela pela Clara e o pontapé final vai ser pelo Carlos, tá? Quando nós fizermos a mensagem, a palestra alegria de viver. A Clara vai começar conosco na próxima segunda-feira, conversarmos sobre a palestra que está lá no nosso canal do YouTube. É a palestra de número um, palestra de Jerônimo Mendonça, Intimidade Espírita, um LP gravado em vinil que o Jerônimo gravou nos idos de 1980, alguma coisa assim. É, Carlos, você vai fechar o projeto com a gente. Débora, boa noite, seja bem-vinda. A Clara vai começar e o Carlos vai finalizar. Carlos, vai ter tempo, vai ser daqui, ó, tem umas 16 palestras aí para a gente fazer, tem uns 16 meses, tá? Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Então fica tranquilo, tem bastante tempo, tem bastante gente para vir conosco aí, conversarmos sobre a palestra, sobre as palestras de Jerônimo. E a Clara vai estar conosco na próxima segunda-feira e vamos falar sobre o disco que Jerônimo gravou, chamado Intimidade Espírita. É uma palestra de 30 minutos, aonde ele começa, né, fazendo uma série de reflexões sobre os mais diversos temas em 15 minutos e os outros 15 minutos, quando ele manda virar o outro lado do LP, ele vai contar uma história sobre a Princesa e o Jardineiro. Muito linda, muito tocante. E a Clara vai estar conosco nesse bate-papo maravilhoso, porque todo mês, preferencialmente no último, na última segunda-feira do mês, nós vamos trazer um amigo, um convidado. Boa noite, Lúcia, seja bem-vindo. Para vir conosco conversarmos sobre as palestras de Jerônimo. Então, a gente está lá, as palestras estão lá no nosso canal do YouTube, a gente passa o link e também no dia, na semana, quando nós formos fazer a divulgação da live, vamos estar divulgando o link também, para que as pessoas possam ouvir a palestra antes de vir para a nossa live. Vitor, do Grupo Coração de Luz, boa noite, seja bem-vindo. Então, segunda-feira que vem, damos início a este projeto. Adriana, da Estante da Adri, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença aqui conosco. Então, dado o recado, né, amanhã teremos mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça, com a mensagem Desperta. Na quarta-feira, nós vamos falar do livro Palavras para a Alma de Ana Tereza Camasmi, com o tema Saúde. E na segunda-feira, segunda-feira, Clarissa, a nossa amiga Clara, vai estar conosco para comentar juntamente comigo sobre a palestra Intimidade Espírita de Jerônimo Mendonça. Então, estejam convidados para dar esse apoio à nossa querida amiga que aceitou de pronto este projeto. Surgiu de uma intuição na live e seguimos em frente, né? Seguimos em frente. Então, vamos ter mais ou menos, pelo que eu estava fazendo a contagem, umas 16 a 17 palestras, que está lá no nosso canal do YouTube. E, então, a Clara vai começar e o Carlos vai finalizar lá para quando chegar a live da palestra Alegria de Viver, que é a palestra preferida do nosso amigo Carlos. Bom, vamos às reflexões de Jerônimo Mendonça, que está nesse livro Escalada de Luz. Aqueles que chegaram agora, tá? E tiverem interesse neste livro em PDF, mandem um direct para mim com seu e-mail, que eu encaminho o PDF para vocês, para poderem acompanhar também as nossas lives e também fazer uma leitura em momentos, assim, que às vezes a gente não tem nada para fazer. Abre o livro por acaso e vem sempre uma mensagem edificante que o Jerônimo trouxe para nós. Reflexões. E vejam quantas reflexões o Jerônimo vai falar em um pequeno trecho. O trecho é pequeno, gente, só para vocês terem uma ideia. Não é grande. Olha aqui, ó. É um trecho pequeno, mas ele é profundo. Muito profundo. O teu sorriso fraterno é uma estrela a brilhar na constelação dos teus lábios. Gente, distribuirmos o sorriso, um sorriso franco, sincero, fraterno. A gente costuma dizer que ele abre portas, janelas, escancar a alma. Quando você sorri para a vida, a vida te devolve sorrisos de alegria. Então, vamos começar a desenvolver esse ato tão gentil, aproveitando que falamos ontem sobre a gentileza, sobre a gratidão, a gentileza do sorriso. Pois o sorriso fraterno, como diz Jerônimo, é uma estrela que brilha na constelação dos nossos lábios. Que bonito, né? É poético. O Jerônimo escreve e fala com poesia. É realmente como se o poeta tivesse encarnado nele naquele momento e ele passa essas divagações tão bonitas para as nossas reflexões. Aí ele vai falar de uma outra coisa muito linda, que é a nossa palavra. A tua palavra de bondade é uma gota de anestésico sublime na chaga do teu irmão. Olha só, palavra de bondade como uma gota de anestésico sublime na chaga do teu irmão. Quantas pessoas, vamos pensar no detalhe, né? Que estão passando por dificuldades atrozes, que estão sofrendo N situações, a gente pode dizer desde um desemprego, desde um problema de saúde física ou mental, ou até passando por um processo espiritual. E a palavra nossa de bondade, de acolhimento, funciona como um bálsamo, uma gota que vai anestesiar a dor daquele irmão. Quão importante usarmos a palavra de bondade, de caridade nas nossas falas. Se Deus nos deu o dom da fala, é para coisas belas a gente dizer. Não para blasfemar, não para praguejar, não para irritar-se, mas para acolher, para abraçar com a nossa palavra gentil, com a nossa palavra sincera e afetuosa aquele irmão que está sofrendo. E ter empatia pela dor do nosso próximo. Ter empatia, porque muitas vezes não sabemos nem de longe a gente consegue imaginar o que esse irmão passa, a dor que o traz na alma. Boa noite, Martieli, seja bem-vinda. E depois, falando do sorriso, da palavra, ele vem para uma outra reflexão, que é o silêncio. O teu silêncio sincero é filho da sabedoria. Sabermos calar na hora exata. Sabermos o momento de falar e de calar. Boa noite, Danieli, seja bem-vinda, querida. Então, o silêncio sincero é um filho da sabedoria, porque muitas vezes nós estamos com a palavra na ponta da língua, na ponta da boca ali para falar e a gente engole aquilo porque sabe que o silêncio é o melhor remédio para aquela hora de aflição. Quando aquele irmão está sofrendo, quando ele está passando por uma dificuldade, a gente saiba calar e colocar os dois ouvidos para prestar atenção e prestar atenção também com os olhos. Os olhos, olho no olho, faz com que aquele irmão se sinta acolhido, se sinta abraçado, se sinta agasalhado pelos nossos ouvidos, pelo nosso olhar. Então, muitas vezes, calar é ter sabedoria, saber que naquele momento não devemos utilizar a fala porque você pode não ajudar. Aquele irmão, às vezes, está precisando falar, está precisando colocar para fora as suas dores, suas dificuldades e a gente tem que ter silêncio de não julgar. Não julgar com a boca e não julgar com os olhos. Não julgar com os gestos também. Porque muitas vezes a pessoa está falando e o teu corpo está dizendo que você já está querendo sair. A tua postura corporal não está ali prestando atenção naquele irmão. Ela está assim praticamente. Tá, entendi, perfeitamente, compreendi. Só que você está saindo. O teu corpo está dizendo para aquele irmão, fala logo, já deu. Já cansei de ouvir. E não é assim que funciona. Termos caridade no olhar, no gesto, nos ouvidos. Estarmos ali, silenciosamente, acolhendo aquele irmão que está passando por dificuldade. Por outro lado, olha o contrassenso que o Jerônimo coloca para nós aqui. O teu verbo insensato é incêndio que devasta. O teu verbo insensato é incêndio que devasta. Na caridade, encontramos o coração de Deus pulsando na vida. Olha só a oposição. O silêncio sincero, filho da sabedoria. E o verbo insensato, um incêndio que devasta. Quantas vezes nos sentimos provocados? Nos sentimos prontos para dar uma resposta? Aquela resposta que está ali, olha, mas a gente tem que usar a água da paciência. Termos a calma, a serenidade de calar, porque depois que você falou, não tem mais como volta. Enquanto está no teu pensamento, está no nosso pensamento, na verdade, não só no nosso pensamento, nós temos o livre controle e domínio a partir do momento que a gente fala e dependendo de como falamos, podemos provocar um incêndio devastador. Então, cuidado com a nossa língua, cuidado com a nossa fala. Usarmos de sinceridade, sim, mas não usar de sincericídio. Aquela sinceridade que fere, que cutuca, que provoca a ira, que provoca uma devastação no coração daquele irmão e até numa situação de envolvimento entre as mais diversas pessoas. O Vitor está dizendo, nossa, sim, não tem coisa pior do que estar aflito e ser tratado assim. Era melhor não ter se oferecido para ouvir. Exatamente, Vitor. E o corpo fala, o corpo demonstra exatamente, porque por mais que ali, você está prestando atenção, aí você fala, estou falando com você, tá, pode falar. Não, eu estou ouvindo, estou prestando atenção. Eu tenho, como que fala hoje em dia que as pessoas são polivalentes, elas conseguem estar prestando atenção no que você está falando, está escrevendo, digitando no celular, fazendo... Não, você tem que estar 100%, 100% de corpo e alma. Se você se propõe a ouvir, tenha caridade de estar ali naquele momento, prestando atenção, prestando atenção. O Jerônimo continua dizendo nessas reflexões. Se a morte do corpo significa libertação, mais além, o verdadeiro liberto é aquele que se escravizou ao dever. Olha só que coisa interessante, né? Antes, deixa eu ver o que o Gleison colocou antes de fazer essa reflexão sobre isso. Inclusive, eu ando observando muitas pessoas que falam coisas sem noção, sem perceber como o outro vai entender. É claro dizendo, é o mínimo que você pode fazer. Prestar atenção, estar atento, né? Agora, essa é a outra frase aqui, olha. Quando nós assumimos um compromisso, qualquer coisa, qualquer tipo de compromisso, seja um compromisso de ordem material ou seja um compromisso de ordem espiritual, nós estamos ali na condição de escravos daquele dever, mas você está respeitando o teu compromisso assumido. Porque muita gente fala assim, a morte é a libertação, libertou das dores. Só que se você não cumpre os teus deveres, é apenas uma passagem que você faz. A libertação do corpo se dá a partir do momento quando nós cumprimos exatamente aquilo que viemos fazer aqui. É claro que toda a nossa programação, ela está muito além do que a gente vai conseguir realizar aqui. Nós programamos lá no plano espiritual um nível, vamos supor, 30. E a gente vem aqui e não faz nem 5 desses 30 que a gente programou. Mas a espiritualidade sabe. E a providência divina, ela é fantástica, é maravilhosa. Porque ela realmente nos dá a oportunidade de acordo com a nossa capacidade de desenvolvimento. Gosto muito da minha frase de grande reflexão, que é assim que você saber, pode saber mais nunca do que o outro escutou. É verdade, Iglesias, verdade mesmo. Então, pensarmos na morte como uma libertação, mas desde que você cumpra com o seu dever, com o seu dever que você veio aqui estar encarnado. E como a gente sempre diz, nós temos uma missão. Somos todos missionários. Um dia chegaremos a ser missionários da luz, mas estamos longe ainda. Somos apenas missionários de uma pequena fagulha, hoje em dia. Mas qual que é a grande missão que nós temos? Qual que é a grande missão que nós temos? Não somos um Francisco de Assis, um Gandhi, um Chico Xavier, nenhum desses grandes da espiritualidade. A nossa missão é pequenininha, muito pequena, como costumo dizer, é uma fagulha, é uma faísquinha. Simples, mas principal, que é a nossa encarnação. Nós devemos lembrar que estamos aqui para nos melhorar a cada dia. E a cada encarnação nós temos o compromisso, esse compromisso, esse dever, que eu estava dizendo na outra mensagem, de sairmos daqui um pouco melhor do que nós entramos. Continua então Jerônimo dizendo que a melodia mais sublime é aquela que é tangida pelo perdão das ofensas. Vixe, agora desafinou o nosso instrumento, hein? Desafinou o nosso instrumento. Olha, a melodia mais sublime é aquela que é tangida pelo perdão das ofensas. Nossa, essa é difícil. Boa noite, Tatiana. Seja bem-vinda. Boa noite, nossos amigos do Postei Promoção. Boa noite. E essa melodia está desafinada, hein, Vítor? O que você me diz aí do Grupo Coração de Luz? O Vítor, do Grupo Coração de Luz, canta também, toca. O que você me diz desta mensagem? A melodia mais sublime é aquela que é tangida pelo perdão das ofensas. Olha, gente, eu posso dizer que esse ato do 70x7 que está lá no Evangelho de Jesus e Pedro pergunta ao mestre, né? Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será até sete vezes? E Jesus responde magistralmente. Pedro, não vos digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Nós temos que exercer o perdão das ofensas. Lembrando que aqueles irmãos que estão na nossa jornada evolutiva, que estão na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada, estão aqui por uma razão. E nós temos que procurar resolver as pendências enquanto estamos com eles a caminho. Estamos com eles a caminho. E eu vou fazer por sinal, lembrei até de falar um detalhe que eu não tinha, que eu acabei não comentando, né? que no domingo, desculpa, no sábado, agora às 14 horas e 45, pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, vou fazer uma palestra no grupo do atendimento fraterno, é 15 minutos, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o sacrifício mais agradável a Deus. E vejam que interessante, qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? De nada adianta eu estar aqui fazendo a live, de nada adianta eu chegar na Casa Espírita e fazer uma palestra, né? É difícil mesmo, hoje em dia bateu, levou, verdade, Silvia. Chegar na Casa Espírita e fazer uma palestra, falar, irmãos, estamos aqui reunidos para falarmos do sacrifício mais agradável a Deus, é o perdão das ofensas. E aí você não consegue perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que te feriu. Então, falar de perdão é muito fácil, o difícil é você, né? Harmonizar-se com esta melodia sublime que o Jerônimo nos traz, que é o perdão das ofensas. E quando a gente fala em perdão, lembrarmos também do perdão que temos que desenvolver para conosco mesmo. Muitos de nós ainda não conseguimos nos perdoar. Eu não me perdoo de ter confiado em tal pessoa. Eu não me perdoo por ter sido ingênuo. Eu não me perdoo por isso, por aquilo. Mas vejam as duas situações que eu te falei, né? Ter confiado naquela pessoa e ter sido ingênuo. São situações que não foi você que fez, foi o outro que fez. Então, se foi o outro que fez, já passa a ser o problema dele. Boa noite, Angélica. Seja bem-vinda. Então, lembrarmos de tentar a cada dia afinar o instrumento do perdão. É difícil, a gente sabe. Estamos aqui encarnados, somos de carne e osso. Quando a gente dá, a gente dá um beliscão, dói. Se levar uma espetada, dói. Então, o perdão é uma melodia, é um instrumento musical que a gente tem que estar afinando a cada dia. E ele é difícil de ser tocado. precisa anos e anos de estudo para que a gente consiga desenvolver esse instrumento maravilhoso para tocar o perdão das ofensas. Então, a melodia mais sublime é aquela que é tangida pelo perdão das ofensas. Seguindo as reflexões que o Jerônimo nos traz, não há noite mais triste do que uma alma sem fé, sem esperança em Deus. O Gleison dizendo, eu faço grupo do atendimento fraterno, algumas pessoas me procuram como para conversar, pisando em ovos, no bom sentido de haver atentamente o outro. É, o Gleison, precisa ter olhos e ouvidos de ouvir, sim. Então, olha o que ele diz para nós. Não há noite mais triste do que uma alma sem fé, sem esperança em Deus. Olha, gente, a gente pode dizer assim, que vivermos sem uma religião é como navegar num barco, num barco à deriva, em plena noite escura, tempestuosa. Nós estamos num barco à deriva, numa noite escura, tempestuosa. por quê? Porque não temos fé. A fé é aquela certeza inabalável que um, que Deus está no comando de nossas vidas. Que Deus está no comando de nossas vidas. Boa noite, Neia, seja bem-vinda. Então, não existe uma noite mais escura, mais terrível de que uma pessoa que não tem fé, que não tem esperança em Deus. porque quando você passa pelas dificuldades e você se apega a uma religião, seja ela qual for, todas as religiões são boas desde que ela transforme a pessoa. Ah, lá do Ceará, bem-vinda, bem-vinda, viu, Angélica? Seja bem-vinda, esteja conosco sempre às 22 horas. Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, eu estava dizendo, é viver neste mar turbulento, sem fé, sem esperança em Deus. E a gente estava falando das religiões, não importa qual religião que seja, a melhor religião é que transforma o ser humano numa pessoa um pouco melhor, mais gentil, mais caridosa, mais paciente, mais amorosa, mais companheira. é fundamental, né, é fundamental que a gente desenvolva este lado, né, da nossa fé em Deus, na certeza de que Ele está no barco, no leme de nossas vidas. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, lembrarmos que a religião melhor, e uma vez foi perguntado ao Dalai Lama, qual a melhor religião? E Ele muito simples disse, aquela que transforma uma pessoa num ser humano melhor. Então, qual religião? Qualquer uma. Desde que você tenha uma religião que te dá o apoio, que te dá a sustentação daqueles momentos de dificuldade. boa noite, sávia, seja bem-vinda. Regina também, querida. Então, a religião é aquela âncora que vai nos colocar com firmeza, que vai nos dar sustentação naqueles momentos de dificuldade. E para isso precisamos ter fé. Fé é a certeza inabalável de que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. isso é muito bom quando a gente comunga o mesmo ideal de boa vontade, de esperança, de dias melhores, porque maiores sejam as dificuldades do caminho, tenhamos a certeza que não estamos sozinhos. E ele vai dizer também assim, a vida é uma fatalidade, a morte uma ilusão, isto porque ninguém pode deixar de viver. ninguém pode deixar de viver. Nós temos uma única vida recheada de várias existências. Nós já existimos em vários e diversos momentos da nossa jornada evolutiva. Ora como homens, ora como mulheres, ora como reis, ora como mendigos, nem sei se reis, mas todo mundo fala assim, quem eu fui na outra encarnação? Todo mundo acha que foi rei, príncipe, princesa, rainha, não é? Mal sabemos nós, ninguém quer ser o vassalo que limpava o estábulo do rei. É, Adriano, é verdade, saber que Jesus está sempre conosco é tão confortador, de fato. Ele está ao nosso lado sempre. É que às vezes a gente não percebe a presença dele, né? Ele chega nas mais, nas horas mais difíceis daquele momento que nós estamos passando, ele está ali, na pessoa de um amigo, na pessoa de uma mensagem, numa palavra confortadora, sempre, né? Então, olha só, a vida é uma fatalidade, nós, desde que fomos criados, vamos viver eternamente, vamos viver eternamente, e fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, ignorantes no sentido, né, estrito da palavra, ou seja, que não tem o conhecimento, e o conhecimento nós vamos agregando ao longo das nossas existências, de uma forma simples, e vamos nos tornando, caminharmos para a nossa evolução espiritual. E ele vai finalizar dizendo assim, se não houvesse a reencarnação, não haveria dentro de mim espaço para aceitar a existência de Deus. Realmente, se nós pensarmos em Deus soberanamente bom e justo, um pai de amor que acolhe a todos seus filhos, se a gente não acreditasse na reencarnação e o espiritismo não inventou a reencarnação, tá, a reencarnação já foi falado, conversado sobre várias outras diversas doutrinas religiosas, os vedas, os maias, nem lembro outras mais também, mas tem outros livros antigos que falavam já sobre a reencarnação. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. Então, pensarmos, se não houvesse a reencarnação, Deus seria injusto. Vamos imaginar que houvesse apenas esta vida. Então, por que que Deus permitiria que um espírito como Jerônimo viesse com tamanha aprovação? Tetraplégico, por conta de uma artrite reumatóide que deixou preso numa cama ortopédica por mais de 30 anos, com dores, problemas cardíacos, com hemorragia que ele teve, com problemas de um calor insuportável que ele tinha, que precisava fazer as palestras com o ventilador ligado, e depois passar pela prova da cegueira de uma vista e depois a cegueira da outra vista, dependendo de tudo e de todos. Só o exemplo do Jerônimo, não vamos nem falar de outras pessoas, crianças que nascem já com problemas comprometedores e outros assim gozando da mais perfeita saúde, da mais perfeita maravilha dentro do aspecto financeiro, gozando a vida e outros além daquela dificuldade, sofrendo horrores, então Deus seria injusto. A Clara dizendo, se tivéssemos uma só vida todos deveríamos vir iguais, e pensando que Deus é soberanamente bom e justo, então se a gente não acreditar na reencarnação, Deus é injusto, Deus não é bom, Deus não é nada de soberano, só que não é assim. A reencarnação vem, na verdade, como um processo de resgate de nossos erros pretéritos, só que Deus, a misericórdia divina, ela é fantástica, porque ela permite que nós, pobres mortais, adquirimos os nossos débitos no atacado, então a gente vai e faz aquele estrago, faz aquele estrago nas nossas vidas pretéritas, nas nossas existências. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. e o pagamento é de uma vez só? Não, a gente vem com aquele cardê desse tamanho, cheio de prestações a pagar. Então, Deus permite que nós vamos pagando os nossos débitos em suaves prestações, porque somente um espírito com o Skol, de Skol, como Jerônimo que foi, que conseguiu em uma única encarnação quitar todas as suas duplicatas vencidas, porque certamente ele não fez coisas boas, não. Isso aqui foi uma encarnação de resgate dele, é duplicata vencida, claro. Foi uma encarnação de resgate e ele, o João Carlos certa vez comentou assim, que o Jerônimo quando chegou lá no balcão do departamento de reencarnação, bateu a mão, falou assim, fecha a conta que eu vou pagar tudo de uma vez. E dizem até, um amigo nosso comentou, que ele queria vir até mudo, só que a espiritualidade falou, ah, não, nada disso. Você vai usar a fala para você levar a palavra do evangelho a muitos corações. Há quem diga ainda que a reencarnação não é um castigo, não é castigo, viu, Gleison? A gente não pode colocar a reencarnação como um castigo, mas um processo de resgate, de reequilíbrio. Nós viemos aqui, nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. expiações de erros cometidos em existências anteriores e provas para ver se a gente está habilitado a passar de ano. As provas são sempre necessárias, porque se a gente só vivesse na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, né, tocando arpas, passeando pelas nuvens, só que não, né, não tem essa de tocar arpa passeando pelas nuvens, não, muito trabalho, lá nós não temos a oportunidade do sono para descansar, não, lá é trabalho, mas trabalho, né, a Adriana está dizendo a reencarnação é uma oportunidade bendita, exatamente, de reparações, como a Regina está dizendo. Então, temos que aproveitar por situações de expiações e por situações de provas. Então, quando a gente vem aqui, a gente aprendeu toda a lição lá, agora a gente vai colocar a prova que a gente vai passar. E as provas vêm das mais diversas formas, a paciência, a tolerância, a caridade, ou, para vencer o orgulho, vencer a soberba, vencer a irritação. Então, é isso que a gente veio trabalhar. Então, que nós possamos aprender com essas reflexões que o Jerônimo nos trouxe, eu vou fazer a releitura novamente para aqueles que chegaram depois, e falo, deixo o aviso novamente, para aqueles que quiserem, tiverem interesse do livro Escalada de Luz em PDF, é só mandar o seu e-mail, a Clara repetiu na paciência, é só mandar um direct para mim com o seu e-mail que eu encaminho o livro Escalada de Luz em PDF. Deixa eu ver aqui, a Luiz, eu sempre admirei o Jerônimo, mas também tiro meu chapéu a família, os amigos que acompanharam na sua jornada, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, é uma prova de um resgate coletivo, e todo aquele pessoal que faz parte do Lar Espírita Pouso do Amanhecer são todos espíritos compromissados com o resgate do próprio Jerônimo, todos ali envolvidos naquele projeto de reconstrução, tanto quando a Márcia França foi toda alegre falar para o Chico que estava inaugurando a creche, que é o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, ela, o Chico disse assim, né, olha, duplicata vencida, querida? Então, nada mais era, não é nem o mérito, muito pelo contrário, estava pagando débitos, né, do passado. O Gleison, ainda há muita interpretação errônea sobre a reencarnação, por isso deve ser estudado com calma, serenidade e cuidado, reforma íntima, honestidade nas atitudes e comportamentos. também, é, muitas duplicatas também foram pagas, né, por amigos e família, é verdade. Então, vou fazer a releitura, né, deixando e lembrando aqueles que quiserem, mande um direct para mim com seu e-mail que eu encaminho o livro. Reflexões, o teu sorriso fraterno é uma estrela a brilhar na constelação de teus lábios. A tua palavra de bondade é uma gota de anestésico sublime na chaga de teu irmão. O teu silêncio sincero é filho da sabedoria. O teu verbo insensato é incêndio que devasta. Na caridade, encontramos o coração de Deus pulsando na vida. Se a morte do corpo significa libertação, mais além o verdadeiro liberto é aquele que se escravizou ao dever. A melodia mais sublime é aquela que é tangida pelo perdão das ofensas. Não há noite mais triste do que uma alma sem fé e sem esperança em Deus. A vida é uma fatalidade, a morte é uma ilusão, isto porque ninguém pode deixar de viver. Se não houvesse a reencarnação, não haveria dentro de mim espaço para aceitar a existência de Deus. Com certeza, né? Ó, um recado que eu quero passar para vocês, aqueles que seguem a nossa amiga Martieli do Pensamento.Espírita, as lives da Martieli passaram agora para as terças-feiras às 21 horas, tá? Então, Pensamento.Espírita está a terças-feiras às 21 horas. E nós estaremos aqui amanhã às 22 horas e na quarta-feira também às 22 horas com o livro Palavras para a Alma de Ana Tereza Camasmi. Na quinta-feira às 22 horas, temos o casal de Kardec fazendo o seu estudo. E na sexta-feira, nossa amiga Daniele fazendo também o estudo do livro O Médico Jesus. Então, a segunda, terça e quarta às 22 horas, o nosso perfil Reflexões Aloysio. Na quinta-feira, o casal de Kardec às 22 horas e na sexta-feira, Daniele com às 22 horas também. Então, sempre às 22 horas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vocês vão ter lives de estudos envolvendo a espiritualidade e a doutrina espírita. É, ela mudou, viu? Ela mudou. A Neuza também faz o Jesus no Lar às 20 horas. É, a Neuza do Essência ponto Espírita. Obrigado, Daniele. Obrigado pelo aviso. Tá? Agora nós vamos fazer as nossas vibrações. Convido a todos aqueles que sentirem, né, quiserem colocar um copo com água, pedir à espiritualidade amiga, que possa envolver a esta água que nós vamos colocar aqui para que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa derramar os efluvios benéficos e salutares nessas águas. abrindo, então, agora a tela das nossas vibrações vamos, então, unidos num só pensamento tomarmos uma inspiração profunda soltando lentamente o ar vamos relaxando os nossos corpos abstraindo a nossa mente e aqueles que assim sentirem confortáveis fechar os olhos mentalizando ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus e a ele vamos pedir Mestre querido amigo de todas as horas aqui nos encontramos reunidos em seu nome viemos rogar as suas bênçãos para cada um de nós que está aqui nesta live que já passou por ela ou vai assistir depois abençoar os nossos lares os nossos familiares os nossos entes queridos aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento mentalize esse irmão necessitado que o socorro para o corpo para a alma para o espírito para as suas dores físicas e morais envolva a Mestre em uma sua luz na sua paz no seu amor para todas as pessoas cujos nomes estão abertos aqui na tela que a espiritualidade maior possa visitar os lares de cada um deles por aqueles irmãos que partiram para o plano espiritual que eles possam ser amparados ser bem recebidos ser bem recebidos abençoados trazendo também o consolo e o socorro aqueles irmãos que aqui ficaram vamos vibrar pelos doentes nos hospitais ou em seus lares ou em seus lares pelos médicos atendentes enfermeiros vibrarmos pelos abandonados da sorte nos asilos orfanatos prisões ou que perambulam pelas ruas sem um teto sem um lar vibrar vibrarmos pelo nosso país que a paz e a harmonia reinem nos corações de todos que os ódios sejam desfeitos vibrarmos pelo nosso planeta ainda tão revolto em guerras misérias catástrofes ampara os mestres nossa humanidade querida tão sofrida conduz a nossa nau a um porto seguro na condição de governador do nosso orbe e também mestre cada um de nós ainda trazemos um pedido muito particular a ser feito que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião pela presença de cada um de vocês amigos queridos que estão sempre conosco nos acompanhando e pela espiritualidade que envolve aos nossos lares e os nossos corações gratidão a todos e rogando a equipe médica espiritual e doutor Bezerra de Menezes que possa colocar o remédio lenitivo para as nossas dores nós dizemos a prece que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder o reino e a glória para todos sempre que assim seja Senhor que assim seja agradecemos imensamente cada um de vocês que está aqui conosco nesta noite gratidão a todos vocês como sempre desejo que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser tchau gente